Tchululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul E aparei o peito pra dar uma boa impressão Fiz um toque na escolinha De pompom e gravatinha Foi aquele corre, corre Que sensação Quem diria o meu cãozinho Chegaria de mansinho E seria o novo astro da televisão Ele é um colosso, eu não largo o osso E de dona já virei fã Ele é um colosso que vem me acordar de manhã E aí E aí E aí E aí E aí